É o forró, rasga a chinela couve, valeu show! Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer, a vez de viver sem te abraçar Gosto de fazer você feliz Nosso amor começa e não tem fim É o forró que me faz arder, o desejo de querer não mais parar Enquanto meu coração bater, eu pensei que vou viver só pra te amar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Quero sempre ter o seu amor Quanto mais tenho mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Valeu show! Música 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 Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Esse tempo, esse tempo, esse tempo que não cansa de passar Música Quero sempre ter o seu amor Quanto mais ter o seu amor Quero sempre ter o seu amor Tenho a minha vida inteira pra te dar Música Todo o tempo é pouco pra te amar Música Todo o tempo é pouco pra te amar Música 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 Ué, vem de mim entre, é show morena pra você E você jurou que iria terminar com ela Que era só questão de tempo Estava esperando o momento certo pra acabar Eu tô cansada desse alô no sigilo Tô decidida desse caso dividido Eu não vou deixar você brincar comigo Cansei, promete, mas nunca me assume Amor, te também sente ciúmes Amor, te também sente ciúmes Cansei, promete, mas nunca me assume Amor, te também sente ciúmes Amor, te também sente ciúmes Ser enganado é meu pior, não sufrir Lucão nas teclas, o tecladista mais apaixonado do Brasil Você jurou que iria terminar com ela Que era só questão de tempo Estava esperando o momento certo pra acabar Eu tô cansada desse amor no sigilo Tô decidida desse caso dividido Eu não vou deixar você brincar comigo Concei, promete mais nunca me assume Amor de também sem ciúmes Amor de também sem ciúmes Cancei, promete mais nunca me assume Amor de também sem ciúmes Amor de também sem ciúmes Ser enganado é meu pior, não sufrir Amor de também sem ciúmes Tomei essa saideira na calçada porque o boteco fechou Dava jogada, dava solta e veio o caminhão do lixo e me levou Tomei o spray da mão do bichador e escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair, fiz o pedido, queria o coração assim O coração de uma rapariga, pra ver se eu fico bem Só pra fazer amor e não amar ninguém Amei essa saideira na calçada porque o boteco fechou Dava jogada, eu tava só o carro E veio o caminhão do lixo e me pegou Comeu o espelho da mão do bichador Escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria o coração assim O coração de uma rapariga, vê se eu fico bem Só pra fazer amor e não amar ninguém Só pra fazer amor e não amar ninguém O coração de uma rapariga, vê se eu fico bem Só pra fazer amor e não amar ninguém Só pra fazer amor e não amar ninguém É trem, é chumareira, mexendo com vocês